No ar, na terra, na tela da sua televisão, lacrando com glamour. Oi, gente, populares do meu coração, então, você já fez a sua simpatia, querido, para desencalhar? Eu aposto que não, querida, sua mocreia que está aí, atracada e curralada, fazendo ameaças para Santo Antônio. Pois é, hoje, meu amor, é dia de mostrar que se você ainda tem esperança, nós temos um jeito para você. Não podemos ter aglomerações, mas ainda existe o seu sonho de ficar maravilhosa junto com o seu noivo, aquele príncipe, e nós vamos mostrar como que tem sido, ultimamente, em tempos de pandemia, para você lacrar no seu casamento. Pois é, meus maravilhosos, em tempos de pandemia, as mulheres querem ficar tão poderosas quanto a Carol. E a Bela vai falar, Bela, nesse tempo que as meninas não querem ficar sem casar, e a proposta é outra, menos populares, né? Pouca gente. Qual que é essa proposta, Bela? Então, a proposta muda muito para o sereia, que é um vestido um pouco mais leve, né? Esse, por exemplo, já tem uma renda mais trabalhada, mas é uma renda delicada ao mesmo tempo. E para as noivas que amam um decote, essa é a proposta perfeita, porque ele já tem, além do decote em V, um decote maravilhoso também nas costas. E vou arrancar esse vestido do corpo dela, já falei. Mara, mara mesmo. Arrasou, querida! E não é, queridos, porque nós estamos em tempos de pandemia que a gente tem que usar máscara, que as noivas não têm que cuidar da pele, fazer aquela make maravilhosa, e do cabelo. E aqui a Kisla, meu amor, me fala uma coisa, nesse período, como que está sendo as makes, o tratamento, porque antes as noivas gostavam de muito tumulto, várias pessoas. E agora? Agora, com essa proposta, né? Esse estilo de mini wedding, né? Que tem uma seleção dos convidados, é um evento mais intimista, então isso torna com que a noiva possa aproveitar e relaxar o dia de noiva. E no estilo da maquiagem, seguindo esse estilo rústico, minimalista, então ela consegue fazer com que a make, o penteado, ela faça a escolha de algo mais confortável para ela, algo mais clean. E fica maravilhosa, como vocês viram, a Carol, e também a mesma proposta para a madrinha, tá? Agora eu vou atrás do meu príncipe encantado, querido, porque eu não tenho morta. Jornalismo de confiança é aquele que se compromete em buscar a notícia diariamente. E aqui no Alterosa Alerta, primeira edição, o seu jornal na hora do almoço, eu vou te fazer companhia de segunda a sexta-feira com as principais notícias da nossa região. Porque aqui, a informação, ela é levada a sério. Eu sou Júlio Salles e vou levar para você o que é notícia na nossa região. De segunda a sexta, para ficar bem informado, termine seu dia com a gente aqui, no Alterosa Alerta, segunda edição. Jornalismo de verdade. Aqui vai ser do jeito que o povo entende. Você encontra de segunda a sexta, às onze e meia da manhã. E a partir das sete e quinze da noite. Aqui na TV Alterosa. Acompanhamos de perto as transformações de Minas, do Brasil e do mundo. E levamos até você informações que mudaram o rumo da nossa história. Ao longo dos anos, o jornalismo também se transformou. O universo é cada vez mais digital e as nossas notícias vão além do fato. São análises, vídeos, podcasts, especiais que permitem a você se manter ainda mais conectado com a informação. As notícias são multiplataforma e estão nas suas mãos, onde e como você quiser. O mundo está em transformação. Nós também. Para ficarmos cada vez mais perto de você. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Eu já peguei o meu buquê. Agora eu vou atrás, meu amor, do meu príncipe encantado que já está lá em cima. Com licença, obrigado. Pois é, já cheguei chegando com o meu buquê. Por que vocês acham que eu estou morto? Eu não estou, gente. Brincadeiras à parte. Meninos que querem casar pela manhã, não querem também deixar de realizar seus sonhos. Olha esse príncipe encantado. Levanta, querido, por favor. O munim maravilhoso. Esse é um terno azul petróleo, gente. Esse terno você pode usar tanto numa cerimônia pela manhã quanto numa cerimônia à noite. Olha aqui, querida. Se você já conquistou o seu príncipe, não é por isso que você vai ter que deixar de ter uma madrinha. Uma apenas neste momento, tá, querida? Proposta, meu amor, de duas clutzes. O que é clutzes, bolsa, querida? Olha, mais brilhosa para a noite e mais clean para o dia. Agora, olha esse vestido para sua madrinha ficar maravilhosa. Mas ela não vai te tombar, tá, querida? Você já sabe. A simpatia sua foi mais poderosa. Apesar que aquele príncipe, eu estou querendo ele para mim, tá? Pois é, amores. Em tempos de pandemia, eu fiz a minha simpatia e consegui o príncipe encantado e de grunja ver essa mulher maravilhosa que eu vou arrancar o vestido dela, tá? Eu espero que você também realize o seu sonho. Faça a sua simpatia. Minha filha, não está com nada. Você fica solteira. Ache o amor à sua vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e em breve estou de volta. Um beijo, Lulu. No ar. Na terra. Na tela da sua televisão. Lacrando com glamour.